Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria. Tudo vem a mim com facilidade, alegria. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria. Tudo vem a mim com facilidade, alegria. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade. E aí